A criminalização das drogas é o foco de uma proposta em discussão agora no Congresso Nacional. Mas isso já não é crime no Brasil. Vem entender no Descomplicando o que muda se a PEC das drogas for aprovada por senadores e deputados federais. Proposta de emenda à Constituição apresentada no Senado Federal pretende criminalizar a posse e o porte de entorpecentes no país. A PEC das drogas, como ficou conhecida, é semelhante à lei das drogas, em vigência no Brasil desde 2006. De acordo com a atual legislação, é crime a produção, a extração e a comercialização de entorpecentes em todo o país. Mas é preciso diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Apesar de ambos estarem cometendo crime, a lei estabelece que usuários não devem ser presos, e sim cumprir medidas alternativas. Os critérios usados para fazer essa distinção são o local da ocorrência, a ficha criminal e a quantidade de droga encontrada com a pessoa. A avaliação desses fatores fica a cargo das autoridades policiais, já que a lei não estipula nenhum parâmetro objetivo para isso. E é essa falta de definição que foi levada ao Supremo Tribunal Federal, o STF, em ação que alega que essa falta de parâmetros objetivos leva a uma distorção na aplicação da lei. O caso analisado trata do porte de 3 gramas de maconha pelo suspeito. O julgamento ainda está em andamento, mas está à frente a tese de descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. E onde é que entra a PEC das drogas nisso? A proposta surge como uma resposta do Legislativo ao STF. Segundo alguns parlamentares, o Supremo estaria invadindo as prerrogativas do Congresso. Na PEC fica estabelecido que é crime a posse e o porte de drogas independente da quantidade. A PEC mantém a distinção entre usuários e traficantes e define que aos usuários serão aplicadas penas alternativas e não à prisão. Mas que a distinção entre usuário e traficante será feita de acordo com cada caso concreto. A PEC precisa ser aprovada em dois turnos pelo Senado Federal e depois encaminhada à Câmara dos Deputados para análise. Apenas com a aprovação dos deputados federais e dos senadores é que a PEC vai à sanção presidencial e é incluída na Constituição Federal. Até o próximo Descomplicando!